Olá, gente! Mais uma vez um vídeo para as meninas que fazem tapete na tela garça. Hoje eu vim mostrar para vocês os últimos pontos desse meu tapete aqui que eu já mostrei quando eu estava riscando as flores, o desenho nessa tela. Então, eu estou terminando o tapete hoje, vou mostrar os últimos pontos. Esse tapete aqui eu estou fazendo pulando um pontinho, faço com essa agulha aqui de crochê mesmo. Ó, é a 3.0, né? Não sei se dá para ver. Bom, tá aí. 3.0, não gosto muito dessa daqui, todo mundo sabe. Com essa aqui eu trabalho mais rápido, mas fica à vontade. Então, esse tapete eu estou fazendo assim, ó. Eu estou pulando um ponto, não estou fazendo tudo juntinho não, gente. Ó, faço assim, tá vendo? Ó, pulo esse aqui, vou para esse aqui. Eu gosto muito de fazer tapete juntinho, tapete com o fio número 6, faço o ponto mais juntinho. Mas eu gosto muito de fazer com o fio número 8. E aí o fio número 8, ele é muito, ele é muito grosso para ficar tudo juntinho, fica bem fofão. Mas se você faz tudo bem, né? Só que eu acho que não fica muito legal porque pode arrebentar talagaça. Um fio muito pesado, quando você lava o tapete, se o fio 8 estiver todo juntinho, pode pesar demais e rasgar talagaça. Então, quando eu faço assim com o fio 8, eu faço pulando um buraquinho. Então, ó, faço um e pulo outro, tá bom? Ó, fiz esse, vou pular esse e vou fazer esse aqui. Não sei se tá dando pra você ver, não deu pra eu posicionar o meu celular melhor, né? Ó, fiz esse. Melhorou? Fiz esse, vou pular esse aqui e vou fazer esse aqui. Tá vendo? Então, quando eu faço o tapete assim com o fio número 8, eu faço assim, pulando um quadradinho. E eu acho muito legal, sabe por quê? Porque fica um tapete bem soltinho, vou já te mostrar uma vez. Tô terminando, ó. Falta só essa fileirinha aqui pra terminar meu tapete. Eu acho muito legal porque fica um tapete não tão pesado. E depois que você lava, os fios vão se abrir e vai ficar fofinho. Fofinho, do mesmo jeito. Tá bom? Então, é muito legal. Vou já te mostrar. Esse tapete aqui, ele tem um pouco menos que um metro. Eu não medi ele direito. Medi quando eu comecei a fazer, mas não tô bem lembrada desse aqui, não. Já fiz um de um metro branco. Já mostrei pra vocês, né? Aliás, cru. Ó. Fiz esse, vou pular esse aqui e vou fazer esse aqui. Já fiz um tapete cru de um metro quadrado, um metro por um metro. E ficou lindo. Então, eu resolvi fazer esse outro aqui de florzinha. Que, aliás, é o segundo que eu faço desse modelo aqui de flores. Porque o primeiro eu fiz e vendi rapidamente. O pessoal adora esse modelinho aqui de flores, ó. Mais uma vez. Vou pular esse e vou fazer esse. Então, gente, o pessoal adora esse modelinho de flores aqui meu. Gosta muito. E esse tapete é o segundo que eu faço. Terminando. Falta bem pouquinho. Eu só tô fazendo esse devagarinho, gente, pra tentar mostrar o ponto a vocês. Mas, eu faço, geralmente eu faço mais rápido. E esse aqui não deu certo. Vamos lá, tentar de novo. Vamos tentar de novo. Tô fazendo devagarinho pra mostrar o ponto, assim, pra quem tá começando, né? Que tem pessoas que tão começando, tem dificuldade. Eu também tinha. Eu fazia bem devagarinho. Então, é bom a gente fazer bem devagar. Eu sei que tem vídeos melhores pra você. Que as meninas conseguem pegar mais de perto. Ó. Fiz esse. Fiz esse. Vou pular esse aqui. E vou fazer esse aqui. Então, eu faço ele todo assim. De fileirinha em fileirinha. E aí, é bem rapidinho. Esse tapete aqui. Eu acho que ele levou, no máximo, um mês. Eu não contei. Mas, foi no máximo, um mês, tá? Pra fazer. Ele assim, com esse pontinho todo. Todinho nesse ponto. Pronto. Acabei meu tapete. Agora, eu vou mostrar ele todo pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Vou mostrar ele todo. Abrei ele todo. Já terminei. Olha aí. Vocês se lembram do dia que eu fiz o vídeo riscando ele? Pois bem. Acabei hoje. Acabei de acabar. Acabei de terminar. Olha aí. Espalho um pouquinho pra saber abrir os fios. Olha só. Como tá legal. Olha aí. O que que você acha? Mais um tapete no fio oito. É um que eu risquei. Há uns vídeos atrás, eu mostrei. Quando eu fiz o risco dele. Olha aí. Florzinhas. Um azul. Usei um azul marinho. Um roso claro. Usei o amarelo. Usei o vermelho. Usei a cor branca. Usei marrom. Um marronzinho escuro pra colocar no meio das flores. Tá aqui. Fiz algumas folhas. Tá aqui. São. Essa parte mais escurinha, ó. Um verde escuro. E coloquei um verde claro no fundo. Tá bom? Não medi ainda, mas ele não é tão grande. Não é tão pequeno. Olha só. O que que você acha? Vista de cima. Tá? Feito com fio oito. Na talagaça. Eu vou te mostrar o avesso. Ó. Como é que ficou o ponto. Vixe, ainda falta um pouquinho aqui, gente. Acabei de descobrir um buraquinho. Olha aí a falha, ó. Falta dois pontinhos aqui. Tá vendo, ó? Esqueci dois pontinhos. Mas eu já resolvi isso aí. Tá aí, ó. Olha o pontinho em pé, como é que fica. Muito bom, né? E tá bem fofinho o tapete. Tá legal. Tá ótimo. Tá aqui. Esse pontinho do meio, eu fiz mais fechadinho. Esse é o ponto comum que as meninas fazem, ó. As meninas fazem esse ponto comum aqui. Esse é o ponto que fecha a talagaça toda, percebe? Tá vendo esse marrom do meio da flor? É esse ponto aqui. Eu resolvi fazer assim no meio da flor. Pra ficar mais fechadinho o meio da flor. Mas o restante da flor, eu fiz esse ponto aqui, ó. Que tá pulando. Tá vendo? Fiz um, pulou um, fiz um, pulou um. E tá legal. Eu posso variar, né? Você pode variar de ponto. Você pode variar do jeito que você quiser. Fica sempre lindo. Tá aqui meu tapetinho. Tá aqui meu tapetinho. Mais um de florzinhas. Gosto muito de fazer desse modelo. O último que eu fiz de florzinha foi redondo. Com as pontas arredondadas. Esse aqui eu resolvi fazer com as pontas quadradas mesmo. Ele quadrado. Tá aí, gente? A vista de cima do meu tapete. Achei ele muito lindo, muito bonito. Adorei. Mais uma vez. O último que eu tinha feito, eu tinha feito uma flor pink no lugar dessa branca aqui. Tinha colocado uma pink. Mas dessa vez eu resolvi fazer a flor branca. E achei muito legal. Tá aí a vista de cima dele. Olha só como é que ficou legal as folhas. Ficou bem desenhado. Fica mais desenhada ainda. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Pronto. Tá aí. Né? Muito legal. Fio número 8. Tá lá. Garça grossa. Pronto. Quiserem fazer esse pontinho? Tá certo? Muito legal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Mais um trabalho que eu terminei e adorei. Foi menos de um mês. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.